Sasha também foi muito atacado na roça ontem, especialmente pela Babi, que gritou no ouvido do Yuri, falou mais uma vez várias coisas contra o jogo do Sasha. Teve embates de Sasha com Zelov, Luana contra Zelov e principalmente uma vergonha alheia que rolou no voto da Gisele. Gisele levantou a hipótese do Sasha ser um playboy que usa roupas caras e ainda por cima tem um apartamento em Ipanema, que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. O Sasha se defendeu dizendo que era apenas um financiamento, que ele deu entrada, mas está devendo a perder de vista suas parcelas e que as roupas seriam emprestadas dos seus amigos, também de uma marca que ele recebeu. Pois bem, gostem ou não de Sasha, os ataques que ele vem recebendo deixam o público muito do lado dele. Tem gente que acha que o Sasha se faz de vítima e também já está cansado desse enredo de estão todos contra mim, eu estou sendo atacado, eu sou vítima aqui dentro, mas a galera que não gosta do Sasha tem perdido força aqui fora, justamente porque, como eu já venho falando há muito tempo, o pessoal lá na casa cai de pau em cima dele. Bora ver a Gisele votando nele, falando sobre roupa, sobre apartamento e coisas que são fora do jogo que, adivinha, só ajuda ainda mais o Sasha a crescer aqui fora. Mas gente, esse cara aqui é um playboy de Ipanema, é o garoto de Ipanema e não caiam no conto desse cara. Só as roupas que ele tem aqui, compram todas do meu guarda-roupa e ainda sobra para comprar para a Flora. Então comecem a reparar na postura dessa pessoa e não aceitem vitimização, porque aqui não tem coitadinho, tá? Todo mundo aqui é grande, todo mundo aqui sabe gritar, sabe falar, então prestem atenção. Se você não assina o Play Plus, passa a assinar para você ver quem é quem aqui dentro. Com isso, seu voto é no... Sasha. Você não sabe nada da minha vida, Gisele. Posso falar? Rodrigo, olha só, nos últimos apontamentos, ninguém deixa a gente falar. Eu queria muito pedir a sua ajuda. Você tá na hora, você tá falando e a gente tá te ouvindo, viu, Sasha? Mas assim não vai dar, porque toda vez é isso, vai falando, a gente tá te ouvindo. A gente não consegue falar, a gente não consegue falar, cara. Bom, vamos lá. Pode largar o microfone que fica melhor se você soltar ele. Vamos lá. Não segura ele. Não segura que é pior. Vai. Dria, vamos lá. Eu, sinceramente, eu nunca vi num reality show uma pessoa ser tão perseguida, tão xingada e tão humilhada como eu tô sendo aqui nesse programa. Você, o Brasil inteiro, tá vendo, eu tenho certeza, a quantidade de xingamentos que eu recebo diariamente, agressões, e elas ficam querendo me provocar o tempo todo, falando algumas coisas que não têm nada a ver em relação a mim. Eu não preciso ficar abrindo minha vida inteira pra ninguém, mas assim, mas de fato, eu tô sofrendo uma perseguição, xingamentos e humilhações aqui todos os dias. Sim, eu sou um artista independente. Eu também sou independente. Eu sou um artista independente. A minha mãe tá tão lascada, mas eu tô na lava. E aí eu vou ser obrigado a dar razão pro Sasha. Porque como é que você me chega num ao vivo e começa a falar da vida pessoal, de roupas daqui de fora, de apartamento. O que que isso tem a ver com a fazenda? E aí é óbvio que ele está sendo atacado e, nesse caso, ele realmente é vítima. Não tem como. Ah, Cairo, mas ele provoca. Mas ele isso, mas ele se faz coitado. Cara, mas olha o que o elenco faz com ele. Como é que ela me chega no ao vivo, porque a Gisele adora lacrar. Como é que ela me chega no ao vivo e me fala das coisas pessoais do peão? Seja apartamento em Ipanema, se ele tem ou não, o problema é dele. Se ele entrou e deu entrada no financiamento, o problema continua sendo dele. Se as roupas que ele usa são deles ou emprestadas, o problema é dele. Isso não tem nada a ver com a Gisele. E aí, sim, eu concordo com quem diz que ele está sendo atacado. E que, nesse caso, ele está como uma vítima. Porque, além disso, depois do que aconteceu na roça, quando a Babi vai pra cima dele e chama ele de várias vezes agressor, 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 eles estão atacando o Sasha. E aí, o Sasha, nesse caso, tem todo o direito de se colocar na situação de vítima, porque, de fato, ele é. Pensem o seguinte comigo. O reality show não é uma disputa de quem tem mais dinheiro ou não. Mas olha a vergonha que a Gisele passou falando das roupas dele. Por quê? Porque já teve gente aqui fora, inclusive vídeos do próprio Sasha, agradecendo as marcas que ajudaram ele com roupas antes dele entrar na fazenda, e também atores que são amigos do Sasha, confirmando essa história dele, de que emprestaram roupa pra ele ir pro programa. E aí, quando você quer misturar a vida pessoal com o jogo, sempre dá M, sempre dá ruim. E foi, mais uma vez, o que aconteceu com a Gisele. Atacou o Sasha com argumentos que não deveria usar no âmbito do jogo e acaba, mais uma vez, fortalecendo ele aqui fora. Tá certo? Nesse caso, não tem como negar que o Sasha tem razão e que ali ele tá sofrendo uma perseguição. Agora, ele também debate que nunca viu uma pessoa tão perseguida na história dos realities. E isso gera uma discussão. Então, você concorda com o Sasha? Acha que ele é o participante de reality mais perseguido da história? Bota aqui pra mim nos comentários. Vamos ver o vídeo onde ele se defende e fala sobre isso. Ou melhor, esse é o que já foi. Vamos ver a Babi dizendo, após o Sasha falar isso, que ele de vítima não tem nada. E aí eu falo mais uma vez outra coisa. A Babi, pra mim, tá extremamente equivocada. Ela tá chata pra caramba e o restante da minha opinião eu vou dar depois do vídeo. Você não é vítima. Você não é vítima. Está longe disso. Todos nós aqui somos. Mas você não é. Tá bom? E se você recebe xingamento, é porque você plantou. Você merece, tá? E não vou mudar a minha fala sobre você. Você é agressor sim. Daqui até lá fora eu vou te chamar disso. Meu voto, Adri, é nele hoje. Tá bom? Bom, Sasha, com o terceiro... Tá aí a Babi se ensinando tudo que não se deve fazer dentro de um reality show. Porque olha o tamanho da burrice ou da má fé. Se a Galisteu, a apresentadora, já interviu várias vezes pra falar que o Sasha não agrediu a Fernanda, não é um tanto quanto burrice ou má fé ela continuar usando essa história pra atacar o Sasha? E isso não dá razão a todos que falam, Cairo, o Sasha, ele não está se fazendo de vítima. Ele está sendo uma verdadeira vítima. Porque o cara tem ali os seus poréns, os seus erros e os seus acertos no jogo, como qualquer outro participante, mas isso não dá direito a ninguém apontar o dedo pra ele e ficar chamando ele de agressor o tempo inteiro, se já foi mais do que provado que ele não agrediu ninguém. Aliás, isso é levantar ali um falso testemunho, porque parece até que a produção vai ter que mostrar o vídeo pra convencer a Babi de que ela está fazendo isso. É um jogo burro e parece até mesmo maldoso. Quem estava lá na briga sabe que teve empurra, empurra daqui e dali, discussão, dedo na cara, gritaria, baixaria, mas não teve agressão. Essa história está enchendo o saco dos telespectadores, essa história está enchendo o saco de quem assiste a Fazenda que quer mandar um recado tirando esse povo de lá urgente pra tentar mudar um pouco o enredo desse programa, pra tentar mudar um pouco esse enredo, além de chato maldoso, de que agrediu, agrediu, agrediu. Até a Fernanda aqui fora está falando que não foi agredida. E a Babi continua batendo nessa tecla. Ela diz que aqui fora ela vai ver os vídeos, mas a Babi vai passar tanta vergonha, mas tanta vergonha quando sair, que eu fico até com pena dela ou não. Na verdade, pena eu não tenho. Por quê? Depois de dois recados da apresentadora do programa, você ainda continuar colocando o programa em xeque, toda a produção, a apresentação, a apresentadora, a direção. Porque será possível que ela ache que está todo mundo louco, só ela que está certa? Mesmo com imagens. Imagens pra provar que o Sasha não fez absolutamente nada pra ser chamado de agressor. Agora, uma coisa eu falo pra torcida do Sasha. A torcida do Sasha, que está revoltada com a Babi, deveria agradecer. Porque quanto mais a Babi persegue o Sasha e bate nessa tecla, mais o Sasha cresce aqui fora. Agora, o telespectador em geral, acho que até os torcedores do Zé Love, já estão de saco cheio dessa história, porque só prejudica o jogo deles. Tudo bem podemos acertar? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.